E como que você acha que o seu lifestyle, todo esse assunto que a gente está falando de felicidade, de dinheiro, de família, de saúde, como que isso, na sua visão, reflete dentro dos resultados no digital? Cara, 100%, porque foi uma escolha lá atrás que eu fiz por algo que eu amava. Eu tive essa escolha um pouco mais difícil, porque eu ganhava muito mais dinheiro como agência na época do que eu ganho hoje como tendo a minha agência para cuidar do meu produto, porque é isso que a gente é, a gente é a nossa. Ah, Rob, você não tem mais uma agência? Não, eu tenho a minha agência, só que hoje a minha agência é focada 100% em ter o meu infoproduto, ou os nossos infoprodutos como cliente. Então o primeiro ponto é isso, é fazer o que eu amo. E cara, ensinar, trazer o conteúdo para a galera, fazer esse filtro para mostrar para eles aquilo que realmente funciona, receber um depoimento, como a gente está recebendo mais de 300 depoimentos no último ano. Cara, é um ponto que você não está só trabalhando, você está gerando uma transformação no mercado, você está dando a sua contribuição, digamos assim, para a melhoria desse mercado. Então é isso. O lifestyle também que eu adotei agora nos últimos meses, que é comer direito, e antes era só uma questão estética, mas você começa a ver a melhoria de energia, você começa a ter uma, sei lá, um comportamento melhor com os meus filhos, hoje a gente anda para o jiu-jitsu junto. Olha que legal, eu pudei para o jiu-jitsu com os meus filhos e tal. Então assim, esse tempo de qualidade que eu estou vivendo hoje, pela alimentação, pelas escolhas, pela Grazi ter me convencido a isso também, porque foi ela que meteu até me convencer, mas isso hoje me dá um tempo de qualidade, por mais que seja menor o tempo que eu passo com os meus filhos, eu passo um tempo de qualidade com eles, eu passo um bom tempo de qualidade com a minha mulher, eu tenho a oportunidade de estar com eles nos momentos mais presentes, eu tenho a oportunidade de não deixar faltar nada para eles também. E tudo isso foi uma escolha feita lá em 2008, que está gerando seus frutos há 4 anos, 3 anos para cá. Então é isso, é uma construção que você vai fazer, mas que lá na frente vai valer a pena, por quê? Porque aquilo que mais importa para você vai estar salvo. Eu penso assim, que somos seres humanos, então não tem como a gente separar, separar a gente. Então a partir do momento que você se alimenta melhor, que você treina, que você estuda mais, que você tem um relacionamento melhor com a sua família, com os seus filhos, e isso vai impactar diretamente os seus resultados digitais, em tudo que você vai fazer. Você vai ter mais tranquilidade, sabe? Você não consegue separar isso e uma coisa não influenciar na outra, é impossível. Só que eu também entendo que você comer, você treinar, você trabalhar, cuidar do filho, não sei o que, estudar, corpo comer... É um monte de coisa, se for fazer no seu dia, não dá para você fazer isso todos os dias, bem separadinho. É uma coisa que é muito difícil de se alcançar, é realmente muito difícil. Então eu acredito muito nas fases, né? Eu acho que faz a gente dar mais importância para o trabalho, faz a gente dar mais importância, precisa dar mais importância para a saúde. Então vai trabalhando e vai tentando dar, vai equilibrando conforme vai andando, né? Sim e não, Cauê. Sim e não. Porque teve uma época que a gente não estava bem financeiramente, foi a época que eu competi, que eu fui para o Sul Brasileiro de Jiu-Jitsu e tal. Nessa época a gente não tinha grana. A gente tinha dívida. Morava de aluguel, penava para pagar R$400 de aluguel na casa que a gente morava. Foi uma época bem difícil porque a gente estava construindo também, então faltava grana mesmo, assim, sabe? Mas eu estava com tudo em dia. Eu comia um franguinho e uma salada de meio-dia, sobra uma graninha para você comprar um whey, fazia academia três vezes por semana no Jiu-Jitsu. Então eu acho que tem como conciliar sim e eu acho que isso vai te dar uma energia extra no teu trabalho. Cara, uma horinha por dia para você fazer um exercício físico, você vai produzir os hormônios necessários para te dar a energia para o dia, saca? É, eu digo assim, nunca pare só e tipo, nossa, agora eu só vou trabalhar. Ou só vou dar mais... Mas é isso, uma boa alimentação vai te tirar aquela lezeira, aquele sono. Você vai produzir melhor. Eu, se eu fosse te dar um conselho hoje, ah, está difícil, cara, está... Porra, vai correr na rua, faz a quadra. Uma horinha por dia de exercício físico e se alimenta bem. Por quê? Porque a qualidade do teu trabalho vai ser melhor. Quantas vezes eu já trabalhei de ter que tomar café o dia inteiro para poder me manter porque eu estava comendo mal. Durmendo mal. Carbo para caramba, eu não estava fazendo exercício físico. E serve para ti também, João. A qualidade daquele tempo que você está trabalhando vai ser melhor. Então, você vai precisar de menos horas para produzir mais ou as mesmas horas vão te fazer produzir muito mais do que produz hoje que você vai conseguir focar melhor e tal, né? É até uma coisa que tu fala que, pô, quando tu está sentado lá no escritório trabalhando, tu está ali trabalhando, né? Trabalhando. Quando tu senta a bunda na cadeira, é a cadeira do trabalho. É isso aí. E o fato da gente trabalhar em casa, ter essa liberdade também é uma... É uma péssima ideia se você não souber controlar. Se você não souber que a cadeirinha ali é a cadeira do trabalho. É isso que tem um dos tópicos aqui que eu tenho notado. Como separar a casa do escritório, sendo que pode ser um quarto, sabe? Pode ser uma mesa. Não é separado. Não tem como você separar. Você vai estar disponível ali para a tua família. Não tem como. Mas é bem o que eu falei. Uma boa alimentação, um exercício físico diário. Diário. Todo dia você está se exercitando. Você está fazendo as coisas com a tua família, tendo esse tempo de qualidade com eles. Pô, eu não vou parar para levar meu filho no colégio porque eu vou perder uma hora. Não, cara. Vai lá e leva teu filho no colégio. Você vai ganhar essa hora no resto do dia. Vai buscar ele se possível também. Sabe? A tua mulher pediu para te fazer uma coisa, trocar uma lâmpada. Vai lá e troca a lâmpada. Porque senão você vai trabalhar quatro horas do teu dia pensando puto, eu devia ter trocado aquela lâmpada. Então, assim, claro que você não vai abraçar o mundo e deixar de trabalhar por isso. Tem que cumprir com o horário. Mas o horário é teu. Está na tua casa? Ah, eu tive que trocar uma lâmpada de tarde? Eu ia até às seis ou até às seis e meia? Puta, eu levei meu filho, busquei meu filho. Então, eu vou trabalhar até às dezenove? Porque eu perdi duas horas aqui. Eu investi duas horas aqui. Eu vou botar duas horas a mais no meu trabalho. Mas a hora que você sentou a bunda na cadeira do trabalho, aquela cadeira do trabalho. Aí você tira o celular de perto. Você para de olhar a notificação. Para de vadiar na porra dos stories, que eu sei que você perde tempo pra caralho nisso todo dia. Você perde duas horas nessa porra. Cara, duas horas dá pra fazer coisa bastante se você estiver sentado na cadeira do trabalho. Executa os teus processos. Entende qual é a tua única coisa. Se você não leu esse livro, pelo amor de Deus, leia a única coisa. Você tem que fazer isso todo dia. Qual que é a tua única coisa? Que vai te levar ao teu objetivo. Traz-se metas. Tenha objetivos bem definidos. E faça a sua única coisa todos os dias. E depois faça o que der também. E invista em tempo de qualidade. Tempo de qualidade pra trabalhar é só se você fez todo o resto antes. Porque o mais importante é a tua família. Aí você bota numa lógica. Pelo menos a minha. O mais importante é a minha família. Depois vem o trabalho. Se eu não tô fazendo o que eu tenho que fazer aqui, aqui vai ter qualidade? Se eu não tô dando um tempo de qualidade resolvendo o que a minha família precisa, como é que eu vou resolver o meu trabalho, cara? Se eu vou estar com a cabeça lá... Então eu acho que é muito disso. Eu produzo o que eu produzo porque quando eu sento ali, eu tô ali. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Ah, mas você para pra ir pro jiu-jitsu. Sim. Paro, vou lá e quase morro. Tô odiando ir pro jiu-jitsu. Inclusive, porque eu tô voltando agora. Cara, tá foda. Tudo dói. Tudo dói. Ah, você para pra ir no clube. Cara, sim. Eu paro pra ir no clube de tiro. Porque é uma coisa que, primeiro, eu gosto. Segundo, eu tô aprendendo, eu tô investindo em conhecimento pra defender a vida da minha família. Ah, Robson, como assim? É, cara? Não dá pra confiar no Estado que vai demorar 50, 60 minutos pra mandar uma viatura na tua casa, caso tenha uma ocorrência? Não dá. Você não confia nisso. Você não confia nos políticos do Brasil, vai confiar no Estado como? Então eu decidi investir o meu tempo, me preparar, porque eu sou a única pessoa nesse mundo que tenho certeza que vai dar a vida pela minha família. Exato. Tem mais alguém que você tenha certeza que vai dar a vida pela tua família? Não tem. A melhor pessoa pra defender ela é você. Quando eu faço isso, eu tô também dando tempo de qualidade, né? Então todos esses micro vícios, ou essas rotinas, ou essas coisas que a gente vai desenvolvendo no nosso dia, que a gente entrega, de fato, aquilo que precisa entregar, vai produzir tempo de qualidade pra gente. É isso. Tempo de qualidade com a família, tempo de qualidade nos estudos, tempo de qualidade na leitura. Cara, eu sento de manhã, depois do treino, venho, tomo um banho, fico um pouco com a minha mulher, a gente desce, eu vou lá, preparo um whey, boto um ovinho pra fritar, passo um requeijão no pão, faço um café, se tá muito quente eu boto gelo no café, se não, não, eu passo o meu café do meu jeito, eu tenho a minha receita, saca? Então isso também é, puta, um bom café, já é uma coisa a mais, uma rotina a mais que eu construo, a gordurinha do café por cima, boto um gelinho ali pro café, se tiver quente, boto com gelo e tal, sento lá, lá fora, na minha mesinha, como o meu ovo com pão, pá. Então isso é uma coisa que eu faço todo dia, é uma rotina que eu tô repetindo todo dia, e isso tá me produzindo o quê? Persistência, consistência, frequência naquilo que eu faço todos os dias.